E ontem aconteceu o lançamento da Festa dos Caminhoneiros, uma das festas mais aguardadas no estado no período junino. Artistas locais, nacionais, fazem parte da programação festiva, além da tradicional feira do caminhão. A contagem regressiva já começou na capital nacional do caminhão, para um dos eventos mais tradicionais da cidade, a Festa dos Caminhoneiros. O anúncio da programação atraiu uma multidão para a Praça de Eventos do Shopping de Itabaiana. A gente espera que esse ano a gente faça uma belíssima festa com paz e amor, que as pessoas venham se divertir, que os caminhoneiros se sintam privilegiados com a grande festa que a gente vai promover esse ano. Esse ano a festa vai contar com cinco dias de programação, entre os dias 8 e 12 de junho, e vem repleta de novidades. Exposições, apresentações culturais, além, é claro, de shows musicais e da tradicional alvorada dos caminhoneiros, que acontece no dia 13 de junho. Entre as atrações musicais que sobem ao palco, artistas nacionais, como Chan de Avião, Luan Santana, Natan, Vitor Fernandes, Felipe Amorim, Mayara e Maraíza, Eduardo Costa, Calcinha Preta, Zé Neto e Cristiano, Solange Almeida e Leonardo. A programação também contempla mais de 20 artistas locais, que prometem agitar o público. É um privilégio muito grande, né? O artista da terra tem esse sonho de participar dos eventos grandes da cidade, né? É que o público pode esperar, hein? É muito forró, que é uma das minhas linhas. Tem uma só francesinha também, que a gente puxa uma só francesinha, mas muito forró autêntico, muito arraxapé, muito shot, muito forró de Baneirão. Então vai ser muita coisa boa. A expectativa é muito grande, mas muito grande mesmo, uma festa de nível nacional e além fronteiras. Itabaiana é pujante no evento e eu tenho certeza que vai ser uma das maiores festas dos anos 2000. A festa dos caminhoneiros faz parte da programação da Feira do Caminhão. A festa chega em sua 57ª edição e é um dos maiores eventos desse tipo no país. A Feira do Caminhão é onde você faz o negócio, onde as empresas vêm expor as suas marcas e vender, que é a essência dessa festa. A festa é a feira e a feira traz o turista, traz o cliente para comprar aqui no nosso comércio e comprar também caminhões, carretas e acessórios de caminhões. Então a gente espera que Itabaiana seja a capital realmente do caminhão no mês de junho. No ano passado, a Feira do Caminhão movimentou mais de 105 milhões de reais em negócios. Esse ano a expectativa da organização do evento é ultrapassar esse valor e movimentar mais de 120 milhões de reais nos cinco dias de festa. Já vem de algumas edições que a gente estava procurando um meio de poder dar um up na feira, os expositores solicitando uma área maior. E esse ano, em parceria com o Shopping Peixoto, vamos fazer aqui no estacionamento, na área externa, e com certeza vai ser a maior feira de todos os tempos. Já Irton é caminhoneiro há mais de 16 anos e não vê a hora de poder aproveitar mais uma edição da festa. A festa para mim do caminhoneiro é uma festa muito especial aqui, porque a gente caminhoneiro somos, na verdade, os heróis da estrada, né? Sofrimos muito na estrada, né? E essa festa é para amenizar um pouco o sofrimento do caminhoneiro, né? Para a gente esquecer um pouco as batalhas da vida da estrada, né?